Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog, aqui é a Dani. Se você não é inscrito aqui no canal, ainda se inscreva, clica no botão vermelho aqui embaixo, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá aí viver mais esse dia, viver mais esse vlog. Bom gente, eu acabei de tirar a roupa aqui da máquina e vou estender aqui e vou mostrando pra vocês, tá? Como que eu estendo? Apenas com esse baral de pé e mais esse aqui que fica pendurado. Eu sempre recebo perguntas, né meninas? Mas é assim, é aqui no corredor, tá? Entre os quartos, porque nós não temos a lavanderia. Mas seca super bem, não dá mofo, porque eu não sei gente, vocês sempre me perguntam isso, mas eu acredito que é pela casa ser revestida, não sei. As casas daqui são bem isoladas por causa do frio, né? Então acredito que seja isso. Mas não mofa e seca de um dia pro outro. Agora então, gente, no verão, no mesmo dia seca, tipo assim, algumas horas já tá tudo sequinho. Então, gente, no verão, no mesmo dia. Tinha, gente, tudo estendido. Eu não separei, tá gente, por cor nessa lavagem, porque como vocês acompanharam no canal, foi bem corrido, né? Mexendo no jardim. Então, eu acumulei algumas roupas e pra ir mais rápido eu não tô separando pra já lavar tudo que tem, tudo que eu encontro pela frente. Mas nas próximas lavagens eu separo, aí uso branqueador, tudo. E volto a tudo normal, tá bom, gente? Mas tá tudo assim, bem cheirosinho de amaciante. Aí eu também deixei no molho e na pré-lavagem, então fica bem limpinho, tira bem a sujeira. Então, não tem problema misturar só essa vezinha, né? Bom, gente, agora eu vou ir lá no turco. Não reparem, porque eu mal saí de casa e já estou derretendo, mas é assim, gente, tá muito quente. Mas antes eu quero mostrar pra vocês a lavanda, como que ficou. Ó, eu amarrei um pouco nessa bicicleta aqui antiga que o meu marido tem. Gente, ela é quebrada, tá? Vocês sabem que por mim, né, minimalismo, ela não estaria aqui. Mas é porque meu esposo ganhou de um amigo, então ele tem apego sentimental. Aí, gente, eu aproveitei pra pendurar todas as lavandas aqui, ó. Tem mais uma ali. E o restante eu pendurei aqui. Olha como já abriu mais espaço depois que saiu o paletes, né, gente? Eu guardei só esse aqui, ó. Eu vou... Tô com um projetinho pra ele e eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando eu fizer no canal. Mas todas aquelas outras madeiras a gente levou, né? Eu mostrei pra vocês no furgão. E tá assim. Vou esperar secar mais duas semanas a lavanda e mostro pra vocês depois. Aí eu vou ter bastante lavanda seca pro inverno. Gente, faz tempo que eu não filmo na bicicleta, né? Olha só que caminho fresquinho que eu tô passando, gente. Olha, podem ficar tranquilos, tá, pessoal? Que essa aqui é a faixa da bike. Eu recebo muito comentário, gente. Mas muito comentário mesmo de pessoas que ficam agoniadas quando eu tô pedalando assim, ó. Mas é normal, gente. Por favor, tenta acostumar. Porque crianças pequenininhas pedalam assim, ó. Vocês tão vendo que tem um desenhinho? E outra pergunta que sempre me fazem, né? Ah, os carros passam perto. Gente, passa. Só que a educação deles é a bicicleta em primeiro lugar, tá? Então, vocês podem perceber que eles não vão passar rasgando do seu lado. Não vão passar rápido. É a bicicleta primeiro, gente. Eles têm muito respeito, tá? Por isso que você pode andar de bike. Então, assim, eu só tô falando porque não é um comentário, gente. Que eu recebo. São vários. Mas não é à toa que aqui é o país da bicicleta, né, pessoal? A Holanda tem esse título porque no país inteiro. Você pode até ir de um país pro outro pedalando. Por exemplo, meu marido já foi pra Bélgica pedalando. Porque aqui do lado, né? É como ir de uma cidade pra outra. No Brasil. Então, tem a ciclovia. As pessoas são acostumadas. Desde que o país existe, é assim. Então, eles vão ter respeito, tá? Não é que a bicicleta atrapalha, não. Você pode pedalar tranquilo. Não precisa correr. Não precisa fugir dos carros. Porque a ordem aqui é primeiro a bike, depois o carro. E pra quem atropela um ciclista aqui, gente. A lei é bem rígida, tá? Então, as pessoas, elas já sabem disso. Então, elas tomam um cuidado super especial. Tanto é que quando eu fiz algumas aulas na autoescola, porque eu já dirigi aqui uma época, né, gente? Só que é uma longa história. Outro dia eu explico. Mas, quando eu fui ao pé, eu tinha o direito a dirigir. Aí, você é muito enfático, tá? É uma pressão total pra que você olhe pra todo lado, vê se não vem bicicleta. Então, os... como que se diz? Motoristas, eles são treinados pra respeitar os ciclistas, tá bom, gente? Então, eu já tô chegando no Turco, pessoal. E aí, pessoal? Que saudade que eu tava de vir aqui no Turco, gente. Um dos motivos que eu também não vim muito, gente, preciso ser sincera, tá? É porque é um mercado pequeno, né? Então, eu achava que era muito mais pessoas aglomeradas do que você ir num mercado maior. Mas, agora, como graças a Deus tá controlado aqui a questão do coronavírus, então, eu já me sinto mais segura pra vir novamente. Então, vamos lá ver o que é que tem? Olha aqui, pessoal. Tem até mandioca hoje, olha só. Abóbora. Tem bastante coisinha legal. Olha quanta coisa legal. Limão eu vou levar com certeza, né? Acho que eu vou levar do siciliano hoje. Eu mostro tudo pra vocês que eu comprar em casa, tá, gente? E os preços também. O que eu lembrar, né? Isso é assim. Ali tem o açougue. Alho. Alho eu preciso levar, gente. Olha o limão siciliano, gente. Que coisa rica. Cinco por um euro. É capaz de você pagar isso em um no mercado normal, gente? Um ou dois. Mas cinco por um euro, não. Você não vai achar no mercado normal. Olha como é estreitinho aqui, gente. Agora eu preciso achar um feijão. Tem bastante aqui. Olha, gente. Vários que parecem o nosso feijão. Olha esse aqui. Haricó. Esse aqui parece muito carioquinha, não parece, gente? Na verdade, esses dois, olha. Eu vou escolher aqui um tipo de marrom. Aí eu preciso levar arroz também. Olha. O arroz depende do tipo. Não é muito mais barato que no mercado, não. Viu, gente? Ó. Só esse aqui que tá mais barato que no mercado. Do Suriname. Não sei. Tem que ser um modelinho que fica bom. Que não gruda, né? Olha quanto óleo de oliva, gente. Muita diversidade, né? Olha só isso. Olha, até leite de coco. Tem aqui, ó. Pra fazer moqueca, né? Muito legal. Eu tenho no momento óleo de oliva lá em casa. Mas talvez semana que vem eu pegue. Eu sou apaixonada por esses sabões. Sabões? Sabões deles, pessoal. Olha esse aqui, ó. Sabão puro. Ó. Natural Soap. Sabão puro, né? Fico pensando. Pra que será que eles usam, né? Lá na Turquia. Eu vou tentar ler quando eu chegar em casa. Mas eu acho que não tem nada em inglês aqui. Mas será que dá pra eu usar na pia? Pra lavar louça? Porque aquele meu sabão lá em pasta, ele acabou. Eu gosto de ter um sabão mesmo, sabe? Na pia. Eu acho tão lindo esses aqui, gente. Ó. Esse é de Marcele. Marcele. Da França, né? Olha. De lavanda. R$1,50, gente. Com quatro. Será que eles usam pra tomar banho também? Igual a gente no Brasil? Porque holandês não é muito comum, gente. Eles usam mais assim, ó. O líquido. Olha que lindo, gente. Olha a embalagem. Que coisa mais linda. Olha. Olha esse daqui. Clássico. Ai, que lindo. Olha. Tudo decorado. Eu vou levar um em casa. Eu mostro pra vocês, tá? Bom, gente. Cheguei. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu peguei. E com os preços, tá? Então, pra não ficar muito longo o vídeo, vamos lá. Olha, tem coisas que vocês sabem que lá no Turco eles colocam legumes diversos, né? E não põe o que que é. Mas o que eu souber e que eu lembrar eu vou falando, ó. O camarão foi R$7,99. De carne, gente. Eu só peguei isso aqui, ó. Camarão. Esse é congelado, gente. Não é fresco. Então, deu R$8,00. Já vou mostrar aqui, ó. Sobrecoxa de frango. R$2,81. Essa daqui eu gosto de fazer assada. Isso. A coxa de frango. É... R$2,19 foi o leite condensado, gente. Olha só. Lá tem leite condensado. E o creme de leite. Que eu lembro que foi R$1,09. Alguma coisa do tipo. Olha. Fruta, legume, óleo. R$1,19. Ai, gente. Aumentou. Ou era outra marca. Porque era sempre R$1,00 o óleo lá. Só que mesmo assim é muito mais barato do que no mercado, tá? Isso daqui... Ah. Isso de R$3,19 é o mel, gente. O mel de lá tem várias variedades também. Eu acho muito gostoso. É pudim de chocolate da Dr. Octker. Esse aqui custou R$1,89. Olha que legal, gente. A Dr. Octker tem no mundo inteiro, né? Não é propaganda, né, gente? Só um fato. Aí, olha que engraçado que eu achei, gente. Um caldinho quinoa. Olha só. O caldinho quinoa das Arábias. Tudo escrito aqui, ó. Em árabe. Só tinha desse sabor de peixe. Aí eu peguei um pra experimentar. Esse R$0,25. Gente, olha só que fofinho. Aí depois, bicarbonato de sódio tava R$0,39, né? Cada saquinho desse, ó, com 40 gramas. Então, eu peguei dois. Peguei essa maionese aqui, gente. Olha, parece deliciosa. Ela custou R$1,99. Amanhã nós vamos receber visitas aqui. E eu quero fazer uma maionese. Então, já peguei o arroz. Lembram que eu falei lá que tava em dúvida do arroz? Se compensava, né? Acabei pegando esse aqui do Suriname pra experimentar. E ele foi R$1,79. E o feijão foi R$2,69. Um quilo de feijão. Aí, as outras coisas, gente. Ah, peguei o sabão também. Quanto que era esse sabão, galera? Gente, ó, da lã. É o nome desse sabão. Ele custa... É, custou R$1,99. Aí, eu peguei o puro mesmo, ó. Eu vou experimentar. Tô super curiosa. Peguei os que eu lembro o preço. Ó, o alho, eu lembro que foi 1 euro, né? O saquinho assim. Esse aqui é por volta de 1 euro também, gente. Essa verdura é muito gostosa. Ela chama Paxói. O pepino, eu acho que tava R$1,99 o quilo ou R$2,00. Uma coisa assim. Porque tem coisa que eles põem o preço por R$2,00. A cebola, eu lembro que foi 1 euro. Todo esse saquinho. O pimentão era bem mais barato que no mercado também. Eu acho que era 1 euro. Ai, esse daqui tá até meio amassado. Eu não vi na hora, gente. Eu acho que era 1 euro o quilo, tá, gente? E às vezes você paga 1 euro só em dois pimentões no mercado. A abóbora eu mostrei lá no vlog o preço pra vocês, né? Agora eu não lembro de cabeça. Beterraba. Olha, gente, essa beterraba, ela já vem cozida. Olha só que engraçado, ó. Cozida. Então, eu peguei uma dessa também. O cheirinho verde, cheiro verde não. Esse aqui é coentro, né? Tava 3 massinhos por 1 euro, gente. Então, eu peguei 3 maços. A misteri, que eu lembro que tava bem mais em conta aqui no mercado também. Tava R$0,99 o quilo. Então, eu peguei umas 3 só. Banana. A gente tá com banana aqui em casa do mercado. E ela tá um pouco mais madura. Então, eu peguei essa daqui, que é verde. Porque aí dá até a semana que vem, né? E peguei também, gente, milho. Olha que diferente. Dessa vez, ela tinha milho. A Estela ama milho cozido. Eu vou cozinhar pra ela. E acho que foi isso, galera. Não me esqueci de nada, né? E o total aqui deu 38 euros, gente. 38,06 centavos. Tô muito feliz, porque é bastante coisa, né? Por 38 euros. E tem as outras coisas que a gente já tem do mercado também, tá? Bom, gente, quero mostrar aqui pra vocês a jantinha de hoje, que vai ser bem simples, olha. Essa daqui é uma tortilha, que o Patrick comprou no supermercado. E o Patrick é responsável por essa janta hoje, tá, gente? Ó, ele fez assim, carne moída. Bem incrementada. Igual veio falando na embalagem. Você pôs feijão também, né, Li? Olha, gente, que engraçado. É a receita mexicana. Vai um pouquinho de abacate. Feijão. Ó. O feijão preto, que no caso a gente já tinha, né? Milho, tomate, cebola, coentro. E vai ser essa a nossa jantinha. Eu vou enrolar aqui e mostro pra vocês. Olha, gente, aí assim, tipo uma trouxinha. Você pode pôr ketchup também. Fica muito bom. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Eu vou encerrando por aqui. Até que deu uma chuvinha, só que, gente, nem dois minutos de chuva. Tá há dias já falando que vai chover, vai chover e não chove. Mas, enfim, melhor do que nada, né? Então, eu acabei de limpar a cozinha, gente. Aquele mesmo processo de sempre. Eu vou até deixar o link aqui no card pra vocês. Aquele vídeo também tá muito bem visualizado. Tô bem feliz, gente. Muita gente assistiu que a minha rotina da noite, o que é que eu limpo depois da janta. Então, só clicar aqui no card, tá? E agora, eu ainda tenho roupa para dobrar antes de dormir. Porque tinha roupa no varal, né? E eu lavei aquela que eu estendi com vocês. Mas, acho que antes eu vou até tomar um banho, porque está muito quente. E aí, Dobra Roupa fica por aqui. E amanhã, nós teremos visitas aqui em casa. Então, ó, um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo, pela companhia. Deixe o seu like aqui pra mim, que ajuda muito o canal. E se inscreva se você é novo, tá certo? A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!